E aí galera, as mulheres em ação! Com os companheiros da estrada ali, ali tá um motorista, uma senhorita, dirigindo ali a carreta ali, positiva. É assim que funciona, vai acabando a vaga dos homens, os homens vão desistindo aí de dirigir, a galera só quer festinha. Os nossos substitutos não estão querendo aí mexer com esse negócio aí de trabalhar, trabalhar direto, sem folga, né? Ou então com uma folga sem ser em casa, uma folga parada num posto de gasolina. E é assim que funciona. Tá indo ali uma, uma de girls, né? Uma garota, né? Motorista. E que tá substituindo aí no Brasil aí, a galera aí, man, né? Homem, né? The man, né? The days, né? Mans. Tá certo! Vamos seguindo em frente. Made in Brasil! I from Brasil, Marco Antônio, Ruta, SP330, Via Ianguera, São Paulo, Brasil, galera. Marco Vídeos, Marco Pelas Estradas da Vida, mostrando pra vocês aí o dia-a-dia e a vida de um caminhoneiro, galera. Ah, beleza, joia! Banheiro lá do Goiás ali, da Golvidos. Grande Golvidos. Hoje, 24 de 5 de 2014, 9 horas e 56 minutos. Segundo o GPS que está me informando, pra mim eu destino na falta 2.086 km. 2.086 km. Bom, meu Deus! Não sei. Bom sentido aí, é o Pará. O GPS tá indicando aí. 2.086 km. Beleza, joia! Vamos seguindo aí, mostrando pra vocês aí, o dia-a-dia aí de todos os caminhoneiros do Brasil, hein, galera? Dirijam com atenção, no dia de chuva, farol de milha ou farol baixo é recomendado, né? Pela nebulosidade do tempo, algum veículo que estiver saindo de um posto de gasolina, de um acostamento, ou mesmo esse que tá ultrapassando, não usou certo, não usou nada, né? Resolve achar que já deu espaço, então a lâmpada, igual aquele automóvel que tá lá, ó, a lâmpada do farol de milha ou farol baixo, nos ajuda, né, a dar uma noção de distância aí ao veículo à frente, né? É isso aí. Vamos seguindo aí, então. Um abraço. Fiquem com Deus e acompanhem nossos vídeos, hein, galera? Vamos seguindo. Epa, alazão! Estamos chegando aí. Vamos lá! Aqui, na verdade, agora estamos aí com um FH, perdão, né? FH eu troquei semana passada. Estamos aí agora com um scanner 440, galera. É o R, né? O teto dele é a mesma coisa do... Do 500. 500 D8, né? Aí os bancos, o painel. No lugar do D8 tem esse símbolozinho auxiliar aqui, né? Mas o restante aí, com relação ao controle de painéis, né? Só não tem uma luzinha que o scanner B8 tem aqui atrás. Uma luzinha vermelhinha, né? Que eu perfeito. Mas esse aqui é mais novo. Ele tem aquele retrovisor ali que vê a frente do caminhão o tempo todo. Manobras difíceis. Tá vendo tudo. Uma luzinha branca, não é igual, né? Mas com beleza, com alongadorzinho. O local do que tem que levar a minha roupa. O painel é o mesmo, o conforto é o mesmo. E com relação a esse aqui, ele tem uma regulagem aqui dos retrovisores, né? Muito macio. E ele tem uma diferenciação aqui com relação ao D8 lá. Que seria esse detalhe aqui, ó. A AP. Esse A.O. aqui, é um piloto de fórmula truque, que assume o volante. Quando você bota nesse A.O. aí, meu amigo, sai de banda, viu? O mesmo sabe a hora de trocar a marcha, repica a marcha, cruza. Você tem que segurar só o volante e o acelerador. Essa programação A.O. aí, ó. Caso você queira aí fazer uma saída rápida, pesado ou vazio, hein? Ele obedece imediatamente. Beleza. Obrigado. Vamos ficando aí. Tchau, tchau.